Olá, boa tarde. Eu vou demonstrar aqui em alguns produtos nossos, que são cargas de RF, vários perfis diferentes, potências diferentes. Desde 50 watts até a versão de 500 watts. Mais comum aqui de linha, 100, 150, 250 e 50 watts. Bom, mas o intuito hoje não é isso, não é? A gente faz um comparativo entre as antenas aqui do AllBand e tal. Aqui a gente tem uma antena do AllBand aqui, da Nagoya, né? Tem uma antena do AllBand aqui, similar à Nagoya, até fisicamente é bem parecida, né? E o comportamento também elétrico é bem parecido. E tem uma antena, só que essas daqui suportam até 15 watts. E tem a versão nossa aqui, em parceria com a Quarry aqui, ó. Ela suporta aqui 200 watts, tá? Então, baita de uma antena aqui, robusta, tá? E nós criamos aqui uma giga de teste aqui para obter a melhor performance da antena. Um mastro aqui, ó. Tá? Então a antena aqui, já tem uma antena nossa lá, né? Tá vendo a DualBand aqui? 200 watts, né? E uma giga aqui para obter o melhor resultado da antena. Depois a gente vai substituir as antenas e obter os valores aqui, tá? E onde a gente vai medir? A gente vai medir aqui em um analisador de antenas aqui, tá? Como a antena é DualBand, se a gente reparar bem o gráfico aqui, ó. A gente vai observar aqui, ó. Na faixa de VHF aqui, ó. Ele dá uma sintonia, né? E na faixa de UHF aqui também, ó. Ele dá uma outra sintonia, tá? Deixa eu observar aqui. Então quanto mais aguda aqui para baixo, melhor a sintonia para UHF. E aqui, quanto mais baixa, melhor a sintonia para VHF. E você vê que a antena está bem ajustada, né? E eu já salvei alguns gráficos ali, só comparativos, né? Para a gente verificar aqui, ó. Então a memória aqui, ó, do 3, né? Vou dar um display aqui, só para a gente entender. Save display. Posição 3 aqui, ó. Display 3, né? Vou salvar essa antena aqui, tá? Agora eu vou dar um recall display. Então eu já salvei aqui, ó. Para a gente ter uma olhadinha aqui. Depois vai ter outros vídeos com cada antena, tá, gente? Aqui eu vou dar um recall, ó. Ó, recall display. E vou buscar a antena na Goia. Tá vendo, ó. Posição 3, eu quero a posição 1. Que é a antena na Goia. 1 e dou um enter aqui. Ele foi buscar os dados, sabe, ó. A antena na Goia tem um aqui, um ganho aqui, uma... Sintonia em VHF. Só que o VHF aqui já está baixo. Não dá tanto ganho aqui no VHF. Como eu esperava que ia dar um ganho maior aqui no VHF, tá? Agora vamos pegar a antena similar aqui, tá? A alternativa lá. Eu dou um recall display. Recall display. Position 2, tá? Você vê que o gráfico vai mudar. Você que eu dou um enter aqui, ó. O gráfico mudou. Mas o comportamento dele é bem parecido com o que eu já vou. Vai dar um pouquinho menos ganho aqui. Mas é quase imperceptível em VHF. E o VHF é o mesmo desempenho que é na Goia. Tá bom, gente? Então é isso daí. Deixar claro aí. O comparativo entre as antenas aqui. A nossa nacional e as importadas aí, tá? De grande repercussão em vendas aí. Um abraço aí a todos aí, tá? Até a próxima aí. Gostou? Dá um like no canal aí. E vou fazer também um vídeo pra Nagoya e pra alternativa, tá? Um abração aí. Até a próxima aí. Curta nosso canal aí. Um abração aí. Tchau, tchau. Aí a giga de teste, né? Um abraço aí. Até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau.